Chegou o vídeo mais completo do youtube com todas, eu disse todas as referências, cada mínimo detalhe nas imagens, nas músicas, nos figurinos e no significado de cada parte da história do trailer de Coringa e Delira 2, o trailer já entregou parte da história, tem chance inclusive de surgir um personagem novo, tem informações extras na pesquisa, tem coisa pra caramba nesse vídeo aqui, pega a pipoca que você vai passar muito tempo comigo com o Coringa e com a Alequina a partir de agora, vamos lá Inés Trunks, Peter aqui, bom galera não é mais um filme qualquer para ganhar dinheiro né, Coringa e Delira 2 veio para expandir o universo da franquia e para subir o nível quando o assunto é tocar o terror em Gotham, agora sim chegou a hora de olhar cada detalhe, cada frame, cada referência e fanservice que apareceu naquele trelebombástico do filme Coringa e Delira 2, e além disso eu trouxe uma pesquisa completa de informações extras para você ficar em ponto de bala para o filme, está preparado? sugiro você pegar um cafezinho, um chá, alguma coisa, porque esse vídeo está bem completo, vai demorar bastante, e já comenta aqui embaixo antes do vídeo curtir o trailer, está esperando o que desse filme, o que pode ter e o que não pode ter nesse novo filme do Coringa, vamos lá Bom vamos começar pela trilha sonora porque só ela já conta uma camada da história, se liga, a música que toca durante o trailer se chama What the World Needs Now Is Love essa é uma música dos anos 60 e a letra manda uma mensagem muito clara né, o recado é que o mundo já está lotado de coisas, tem montanhas pra caramba, tem sol para todo mundo, plantações que dão alimento, então não precisa de mais nada dessas coisas, de acordo com essa letra o que está faltando mesmo no mundo é amor e amor para todas as pessoas, não só para uns e outros está vendo como eu sempre digo que nada, absolutamente nada é à toa num filme, num trailer? está aí, a trilha sonora do trailer não está lá para dar um clima né, para ser bonitinha, tudo bem, é para isso também, eu sei disso, mas ela está lá principalmente para dar um contexto, para dar para a gente uma camada mais da história, quanto mais melhor, entende? se você pensar tanto o Arthur Fleck quanto a Harley Quinn são rejeitados da sociedade, eles dois estão presos em uma instituição para criminosos psicóticos, quem que vai amar pessoas assim perturbadas, malucas de pedra ainda por cima criminosos? exatamente, daí que vem o poder da letra da música todas as pessoas precisam de amor, não só algumas, e é por isso que o Arthur e a Harley vão se envolver, eles vão encontrar esse amor um no outro e dá um match perfeito né, porque ali nesse relacionamento um é mais pirado que o outro, mais perigoso que o outro se você notar qual era a única motivação do Arthur no filme 1, ele queria ser amado ele queria ser amado pelo pai, amado pela mãe, amado pelo Murray que é o apresentador do programa de tv, ele também queria ser amado pela vizinha, ele buscava esse amor no palco quando ele virasse um comediante famoso, e ele sentia um tiquinho desse amor lá no final, quando a cidade estava em pandarecos lá e ele colocou aquele sorriso de sangue no rosto dele, e agora o filme 2 traz uma pessoa para ele amar e ser amado, a Harley, que era tudo o que ele precisava, agora eu vou levantar a bola aqui, essa versão da música que está na trilha sonora é de quem? saiu assim no site da Variety o filme pretende ser principalmente um musical Junk Box, já que integra pelo menos 15 reinterpretações de canções muito conhecidas, se ligou no termo que eles usaram? reinterpretações, isso quer dizer que as músicas que vão rolar no filme não vão tocar na versão original dos donos das músicas, elas vão ser versões covers das músicas que já existem por aí, pelo menos a maioria das músicas desse filme vão ser assim, mas o foco aqui é quem que vai reinterpretar essas músicas, a resposta parece ser bem fácil, Lady Gaga e Joaquin Phoenix, que a Lady Gaga canta, beleza todo mundo sabe, e o Joaquin Phoenix canta? canta, pra quem não sabe o Joaquin Phoenix já fez um filme baseado na história do Johnny Cash, o nome do filme é Johnny e June, e sim, ele mesmo cantou várias músicas nesse filme e cantou bem, daí eu pergunto, você sabe quem que está cantando a música nesse trailer novo do Coringa? não sabe? nem eu, mas sabe porque a gente não sabe? porque nada foi divulgado ainda, não tem nenhuma playlist oficial, e quando você acha que essa música é relacionada ao filme deliradores, os créditos ficam confusos e tal, isso porque a única referência que dão dessa música sobre o novo filme do Coringa é que ela é do cantor Tom Jones, mas adivinha, a versão do Tom Jones não é a mesma versão orquestrada que está lá no trailer, eu estou dando certeza que o Joaquin Phoenix está cantando essa música no trailer? não, mas existe uma chance, caso contrário então, pô por que todo esse segredo com a trilha original? nesse momento que eu estou gravando esse vídeo já faz quase quatro dias que o ele saiu e não tem essa música em nenhuma playlist oficial da Warner, nem do filme Joker, nada, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, e você? ainda mais porque agora a moda é esconder que o filme tem cenas cantadas, foi o caso do filme mais recente do Onca, muita gente foi pega de surpresa com a parte musical né? de novo galera, presta atenção, eu não estou dando certeza de nada, só estou jogando assunto na mesa pra gente debater junto com as informações que a gente tem e ainda falando de trilha sonora, como a gente viu agora pouco aquela parte musical do filme vai funcionar no estilo jukebox, o que é isso Peter? quer dizer que a maioria das músicas que tiverem no filme são músicas que já existem né? que a gente já conhece, a trilha sonora de Delirio A2 não é daquelas que tem todas as músicas feitas para a história, que é tipo musical mesmo sabe? que o personagem vai cantando as falas ao invés de falar normal, entende? como se estivesse me perguntando uma coisa e eu é verdade, isso seria um musical né? a gente já debatou um pouco sobre isso no vídeo anterior e o diretor Todd Phillips garantiu que esse filme não é um musical do jeito que a gente está pensando, mas que as músicas vão ser uma estrutura que vai ser determinante para a história e faz sentido quando você pensa agora outra música que vai estar no filme foi divulgada lá no site da Variety é uma música que se chama Deaths Entertainment, essa é uma música de punk rock dos anos 50 e olha essa letra, abre aspas editor um carro de polícia com uma sirene barulhenta, uma britadeira rasgando o concreto, um bebê chorando e o uivo de um vira lata, o barulho dos freios e as lâmpadas de um poste piscando, isso é entretenimento, o vidro sendo esmagado e as botas marchando, um trem elétrico e a destruição de uma cabine telefônica, os muros fichados e o choro de um gato, um blackout e bolas sendo chutadas, isso é entretenimento. Fala série pra mim galera se isso não é a cara do Coringa e da alequina tacando terror, curtindo o terror que eles estão tacando pela cidade, não parece? parece que a letra foi feita para o filme né? com essa letra aqui dá pra entender melhor qual que deve ser a função das músicas no filme, está vendo que não são falas diretas dos personagens mas são os contextos que eles podem estar vivenciando? é basicamente um cenário musical dos sentimentos ou situações dos personagens, e tem mais um lance que você pode não ter percebido, mas o próprio filme do Coringa de 2019 fez isso também, só que numa escala menor, a música já era um modo de expressão e o jeito que o Arthur tentava ter algum autocontrole, você lembra quando ele cometeu o primeiro crime no metrô? qual a primeira coisa que ele fez depois que ele achou um esconderijo? ele dançou, quando ele se sentiu casca grossa pra caramba vestido de Coringa, ele dançou na escada, ele dançava sem música porque as músicas tocavam na cabeça dele, percebe que já tinha essa essa sementinha guardada pra gente? e além disso outras músicas faziam esse papel também de contexto, por exemplo aquela música That's Life do Frank Sinatra, ela tocou em várias partes cruciais do filme 1, como por exemplo quando o Arthur resolveu assumir de vez a personalidade do Coringa e fez toda aquela cena se preparando pra ir no programa do Murray, e as cenas finais também do filme 1 também foram com essa mesma música, e pelo que parece a música tema do filme 2 vai ser a mesma do trailer, a What a World Need Now Is Love, e ainda sob a trilha sonora Deliria 2 volta com a mesma mulher que foi responsável pela trilha do primeiro Coringa e ela ganhou um Oscar por isso na época, e isso é bom demais porque agora o filme tem muito mais música do que o primeiro, digo a música mas é muito mais o centro, pilar, core desse filme né. Bom, agora vamos vir o saco quadro a quadro, fala por fala, imagem por imagem desse trailer. Tudo começa com Arthur na cela do Arkham, isso pode indicar que depois do regaço que ele aprontou na cena final do filme 1, ele não conseguiu fugir, ele foi capturado e continuou preso lá. Outra coisa que é legal da gente reparar é que o Jokingfinks voltou com aquele shape de grilo né, emagreceu pra caramba pra fazer aquilo, parece as costelas dele toda ali, isso é importantíssimo pra demonstrar que não se passou muito tempo entre as histórias do filme 1 e filme 2. Bom, voltando para o trailer, o som que a gente ouve nessa hora é de portas se abrindo e os carcereiros acordando os presos né. Nessa hora o Arthur está calado e se balançando, isso é um sintoma comum de ansiedade, inquietação, aí o carcereiro abre a porta da cela dele e pergunta se ele tem alguma piada pra hoje, ou seja, o Arthur continua com o hábito de fazer aquelas piadas malucas dele, assim como era no primeiro filme né, isso dá um sinal de que nessa lacuna entre o filme 1 e filme 2, nada mudou, ainda. Daí o Arthur vai sendo conduzido pelos guardas dos corredores do asilo até ele trocar olhares com a Halley, e isso pode significar que nessa hora o Arthur não está indo fazer alguma atividade comum do dia, ele pode estar indo pra alguma consulta ou vai receber alguma visita, enfim, tem uma coisa diferente rolando, tanto é que ele é o único preso que está fazendo aquele caminho né. E como a gente viu galera o trailer de Delirio A2 tem muitas imagens curiosas, a primeira surpresa visual que a gente teve foi nessa hora quando o Arthur sai para o pátio do presídio, ele chega nessa área externa do arca cercado por quatro guardas num dia de chuva, no primeiro take os guardas estão usando guarda chuvas pretos, mas aí aparece a mesma imagem só que mostrada de cima e os guarda chuvas ficaram coloridos, você tinha reparado nessa? A primeira coisa que a gente pode entender é que nesse filme tudo que é tons escuros é vida real, e o que fica colorido é um delírio, pode anotar isso aí, uma coisa é o que está acontecendo na vida ferrada do Arthur, outra coisa é como ele se sente, como ele vê o mundo, isso vai ser definido visualmente pelas cores e provavelmente com as músicas também, tipo se tem música e é colorido vai ser delírio, se é escuro e sem graça é a vida real. Bom, vamos lá, voltando aqui para os guarda chuvas, o Toto Phillips usou várias referências de filmes antigos para construir a fotografia do filme 1, e já de cara deu para perceber que ele fez isso de novo no filme 2. Esse lance dos guarda chuvas coloridos parece uma referência direta ao filme guarda chuvas do amor, esse é um filme musical dos anos 60 que conta a história de um casal que passa por uma dificuldade para vivenciar o amor deles mas eles resolvem mudar o modo que eles veem o mundo né, e aí a partir daí eles começam a perceber a beleza das coisas comuns do dia a dia e tudo fica mais alegre, mais colorido, esse tipo de coisa. Agora pensa nessa história do filme guarda chuvas de amor que eu acabei de falar né, e olha para o contexto do Arthur e da Hallein, não tem tudo a ver? Não faz todo sentido que o Arthur veja guarda chuvas coloridos depois de trocar olhares com a Hallein? Para ele tá tudo bonito, tudo belo, sabe? Dele fazer exatamente como no filme antigo e depois que ele se apaixona por ela o mundo que era cinza e escuro começa a ter magia, começa a ser colorido pra ele, isso pode ser até o diretor colocando referência do próprio Arthur, desde o filme 1 o Arthur é um cara que adora ver tv, não é difícil a gente pensar que o Arthur viu o filme guarda chuvas do amor e trouxe isso como referência pra ele, esse é o tipo de coisa que não vai ficar explícito pra gente, mas que na hora de fazer o roteiro, de construir o personagem, o diretor e o ator pensam nessas coisas sim, ele pensa que tudo tem que ser amarrado, tudo tem que fazer sentido, mesmo que a gente não descubra nessa hora a montagem do trailer colocou uma fala dizendo que eles usam a música para consertar tudo que está quebrado dentro deles e é bem depois dessa fala que o Arthur olha pra cima e os guarda chuvas ficam coloridos, tá explicado e desenhado o papel das cores e das músicas nesse filme né, o diretor Todd Phillips ele é muito minucioso nesses detalhes, então é a junção da imagem do trailer com a fala por cima, a trilha sonora e a referência cinematográfica do que está acontecendo, é tudo isso isso tudo está rolando ao mesmo tempo dentro desses segundinhos que aparecem na cena dos guarda chuvas, e olha só a gente está falando de uma fucking imagem do trailer e só isso já conta mais uma camada inteira da história, por causa de um frame a gente consegue entender muito mais da história como um todo, aí a gente vai ver um pouco mais sobre a Arlequina no trailer, a primeira aparição dela foi como mais uma detenta do asilo, mas a segunda vez que ela aparece é uma reprodução fiel de uma mesma cena do filme 1, quando o Arthur teve lá um dia péssimo e foi pra casa derrotado no fim do dia, e ele vai subindo as escadas que levavam até a rua dele nessa cena a Halen fala sobre ela e ela se considera um nada, ela diz eu não sou ninguém, isso parece ela se apresentando pro Coringa isso também demonstra que a Halen tem uma autoestima baixa, ao mesmo tempo que ela admira o Arthur e ela conhece os fatos que aconteceram com ele no filme 1, até porque logo depois o trailer coloca ela narrando e ela diz diferente de você eu nunca fiz nada com a minha vida, então ela sabe tudo que ele fez, aquela bagunça toda, os crimes, as mortes, o caos que o Coringa tocou no primeiro filme, mas vai além, ela apoia tudo aquilo, ela achou aquilo uma coisa grandiosa, nesse momento na imagem do trailer aparece a Halen no fim do corredor do prédio do Coringa, ela reproduz o mesmo gesto que a Sophie fez no filme 1, lembra quando a vizinha fez como se fosse dar um tiro na cabeça? Essa cena também voltou pro filme 2, só que agora com a Halen, nessa hora o Arthur ainda está sendo conduzido por guardas e dá de cara com ela no corredor, só que tem uma coisa, essa cena não parece que está acontecendo dentro do asilo Arkham, percebe? Não são portões de cela, são portas de apartamento e apesar de não estar exatamente igualzinho ao corredor do apartamento do Arthur no filme 1, esse corredor está muito parecido, olha os detalhes, se o Arthur parou na frente do apartamento dele nessa parte do trailer, a janela do fundo do corredor está posicionada direitinho como era no filme anterior, isso pode induzir a gente a acreditar que a Halen vai acabar sendo a nova vizinha do Arthur, ou isso é mais um delírio dele? Só com o trailer não dá pra dizer com certeza, mas seja lá o que for, o fato é que a Halen foi colocada no cenário da Sophie e reproduzindo o gesto da Sophie, ou seja, de alguma forma o Arthur vai ver a Halen como a nova Sophie pra ele aí o trailer começa a jogar vários pedaços de cena totalmente atrás, muito artísticas mesmo né, começa com o Arthur debaixo daquele foco de luz, aliás ele nem está com o Arthur, ele já está com a skin completa de coringa ali naquele momento, da última vez que a gente viu desse jeito foi no palco do programa do Murray né, que era o grande sonho da vida dele, então olha o significado desse trecho aí pro Arthur, ele está sozinho num palco, o foco de luz totalmente nele, como se ele fosse um grande artista e não mais aquele perdedor do clube de comédia, e claro, ele está ali com a personalidade que ele gosta, que é o Coringa, ele se sente agora o Coringa, por enquanto o trailer não deixa claro se isso acontece na vida real ou é um sonho, um delírio, esse tipo de coisa, mas por agora isso não importa, seja lá o que for essa ocasião ele deve estar sentindo uma sensação de triunfo maço, ali é o ápice dele, ele está sentindo isso depois aparece o Arthur e a Halen numa sessão de cinema, provavelmente vai ser uma sessão do filme lá dentro do Asilo Arca né, isso porque todo mundo que está ali está mal vestido como já apareceu no comecinho do trailer, e o que colabora para isso é que nessa hora a Halen chama o Arthur para fugir dali, é muito fácil pensar que ela não está convidando ele para fugir da sala né, para eles pararem de ver o filme e fazer outra coisa, está mais para fugir do Arkham, lógico, isso abre a possibilidade de todas as cenas do trailer que eles estão pela rua aprontando todas, percebeu o gancho aí? eles fogem e começam a aprontar todas pelas ruas de Gotham, nessa cena aí também tem um detalhe, a Halen quis tocar na perna do Arthur mas ela amarelou, isso também mostra o início do interesse dela por ele, o trecho seguinte é um dos mais teatrais que tem no trailer que é a cena deles dançando no telhado de um prédio, o Arthur está com a farda de coringa, mas a Halen está simplesmente com uma mulher bonita e bem arrumada, a gente pode entender que nesse ponto da história ela ainda não evoluiu para a Arlequina, mesmo se essa dança não for parte da vida real e sim um delírio dos dois, nenhum dos dois conhece a Arlequina né, porque ela ainda não existe né, a Arlequina não existe, existe a Harley Quinn, a Halen ainda é a Halen nesse ponto da história, isso que eu estou falando, e outra coisa que essa cena pode provocar em quem assiste é a impressão de que o filme está muito fantasioso, mas aí é hora de eu te lembrar que o filme 1 foi muito fantasioso também, o Arthur se imaginava fazendo sucesso no clube de comédia, se imaginava dando entrevista para o Murray, imaginava que o Murray amava ele como filho, imaginou que ele teve um lance com a Sophie, então não tem porque ficar estranhando isso agora no filme 2, o Coringa sempre foi um personagem que sentia a imaginação dele na forma muito vívida né, colado nessa cena de dança no telhado, o trailer emendou outra cena de dança entre o Arthur e a Halen só que dessa vez o Arthur está sendo o Arthur mesmo e não o Coringa né, mas muito provavelmente o prédio que está pegando fogo ali no fundo da cena foi o resultado de alguma coisa que eles aprontaram, pensa só, primeiro porque faz sentido eles estarem fazendo esse tipo de comemoração ali depois do caos, segundo é que lá na frente do trailer né, tem uma cena dos dois no corredor de um prédio em chamas, então parece que eles estavam dentro do prédio, tacaram fogo e fugiram para a rua né, para curtir o resultado do caos, logo depois aparece o Arthur correndo no meio da rua, nessa hora ele ainda está com as roupas do Arthur, mas se você reparar bem ele está como se estivesse com os restos da maquiagem do Coringa no rosto, atrás dele vem correndo um personagem com a máscara de palhaço né, que foi o símbolo dos protestos que ele causou no primeiro filme, e mais para trás ainda tem um outro Coringa com figurino completo, cabelo verde e tudo, essa é uma cena complicada a gente tentar entender isso em contexto, será que esses personagens são fãs do Coringa? Tem um Coringa impostor? Será que são pessoas aleatórias que ainda estão naquela vibe do caos do filme 1? Tipo, o Coringa está fugindo deles ou fugindo com eles? Ou eles não existem e são uma projeção da mente perturbada do Arthur? São possibilidades, é difícil afirmar, o que dá para saber que essa cena tem um contexto de ser pós-crime, porque tem dois carros de polícia chegando para surpreender eles e uma das viaturas acaba até atropelando o cara com máscara de palhaço, e você lembra quem foi atropelado no filme 1 durante uma correria pela rua, fugindo da polícia? Pois é, o próprio Coringa, olha como é que está tudo conectado galera, depois disso aparece rapidinho no estúdio totalmente inspirado no estúdio do programa do Murray no primeiro filme, as luzes do palco fazem uma releitura do cenário do programa do Murray, repara só, o estúdio nesse trailer tem várias luzes que formam um padrão idêntico à cortina do cenário do programa do Murray, e claramente esse lugar no filme 2 também é o estúdio de um programa de TV, pô, dá pra ver claramente ali a silhueta das câmeras, os operadores de câmera, o carinha que segura o microfone lá em cima, dá até pra ver um pedacinho da plateia ali no canto, então pode ser que isso seja parte de uma das loucuras compartilhadas dos dois, e eles se imaginem ali comandando um super programa de TV, pode ser que seja isso, mas tem um detalhe muito importante aqui, presta atenção, tem um letreiro luminoso no meio do palco pedindo pra plateia aplaudir, Joker e Harley, mas atenção agora galera, no letreiro o nome dela é Harley e não Halen, Halen é o nome original dessa personagem, o nome da mulher, ok? e Harley aí já é um nome que ela sume com a personalidade louca dela né, no inglês é Harley Quinn, pra gente é Arlequina, então fica muito nítido uma coisa, nessa parte da história eles não são Arthur e Halen, eles são Coringa e Arlequina, ou seja, a coisa já foi para outro nível nesse ponto, você tinha percebido essa? aí o Coringa aparece numa cena com iluminação bem semelhante a do palco do programa deles, e ele parece que está curtindo o som de uma banda de jazz assim como tinha uma banda de jazz no programa do Murray no primeiro filme, e é com essa mesma iluminação que tem uma imagem da Harley dançando em frente do piano e tem uma plateia assistindo, depois disso aparece o Arthur deitado no chão sendo arrastado por um dos guardas, essa cena parece o corredor das celas do asilo arca, você vê as portas de ferro? são bem parecidas com a porta que o carcereiro abre pro Arthur sair da cela na primeira cena do trailer, e não dá pra ignorar que essa é uma das poucas cenas do trailer que tem um pouco do áudio original, que é justamente a risada do Coringa, vai lembrar que a risada não corresponde ao estado emocional dele, lembra no filme 1 quando ele teve um ataque de riso dentro do ônibus e entregou um cartão explicando que aquilo era uma condição mental dele que era incontrolável? então toda vez que o Coringa ri desse jeito maluco dele lá, não é porque ele está feliz, a gente pode ver ele feliz em outras situações como foi com o sorriso enquanto ele dançava com a rale no meio da rua, nessa cena que ele está sendo arrastado pelo corredor do arca ele não está feliz, então ou ele está perturbado com alguma coisa que aconteceu ou ele pode estar triste, pode estar nervoso, enfim, é uma coisa que não tem nada a ver com alegria e daí a gente entende que provavelmente essa cena vai ter um tom mais pesado de muito sofrimento para ele, o trailer continua dando spoiler considerável agora, a cena que vem aí é a Arlequina subindo as escadas do tribunal e tem um monte de gente ali em volta fazendo um protesto, o spoiler vem nas placas desse protesto, tem algumas placas dizendo free joker que é liberte o coringa, ou coringa livre né, tem outra placa dizendo que o Arthur Fleck matou e o resto não dá para entender, quer dizer, nessa parte aí a Arlequina está solta e o Coringa está preso, só que repara, ela está andando muito confiante nessa cena e tem muita gente apoiando que o Coringa seja solto, seja com os cartazes, com as máscaras de palhaço, enfim, isso deixa claro que deve estar rolando no mínimo um julgamento do Coringa e a população de Gotham, pelo menos parte da população está do lado deles, ainda nessa cena a Harley está toda montada com figurina e maquiagem da Arlequina bem nas cores icônicas dela né, preto, branco e vermelho, logo depois tem uma cena da Harley e o Arthur em que a Harley está maquiando ele como Coringa e ele está lá, só curtindo o momento, galera isso é muito simbólico, isso se conecta diretamente com aquela cena do final do trailer que a Arlequina faz sorrisinho de batom no vidro, eu vou falar melhor disso no final desse vídeo aqui, mas resumindo, essas duas cenas contribuem para a ideia de que a Arlequina vai incentivar o Arthur a voltar a ser o Coringa, por cima dessa cena da Harley maquiando o Arthur, vem o médico do Arkham perguntando pra ele o que está diferente agora, e o Arthur responde que agora ele não está mais sozinho, esse é o resumo total da história do filme, é esse, o Coringa não está mais sozinho, ele tem agora alguém para compartilhar a visão de mundo que ele tem, e alguém para tocar o terror e ser maluco tanto quanto ele, em outras palavras, ele tem alguém para viver um delírio a dois, que é o nome do filme, enquanto o Arthur e o médico dele tem essa conversa, a gente tem mais recortes de cenas muito interessantes, primeiro é o Coringa Harley dançando numa escadaria enquanto acontece um outro protesto dos moradores de Gotham, a primeira coisa é que esse passo de dança que eles estão fazendo é mais uma vez uma referência direta ao primeiro filme, sendo que o Coringa dança sozinho na escada, cena icônica, todo mundo lembra dela né, virou até praticamente meme, todo mundo gosta daquela cena, dessa vez ele tem companhia para dançar finalmente, e parece que eles estão fazendo exatamente a mesma coreografia que foi feita no primeiro filme, esse passo dando chute no ar chamou muita atenção do filme 1 e com certeza não é à toa que ele aparece no filme 2, no delírio a dois essa cena de dança deve rolar num momento de extrema confiança dos dois, porque era assim que o Arthur se sentia quando ele fez a dança no filme 1, e além disso que reforça essa ideia são as pessoas em volta deles durante essa cena, que assim tem vários cartazes com frases como nós amamos o Coringa, Coringa livre, tem até uma plaquinha com toc toc que faz referência de piadas dele, ele fez essa piada no show do Murray né, no programa do Murray logo depois vem um comboio de viaturas da polícia e lá dentro de um desses carros o Coringa aparece algemado recebendo o carinho dos manifestantes lá fora, ele está felizão com o apoio de Gotham, parece que é desse jeito que o Arthur vai para o tribunal, separado da Arlequina, ela foi sozinha lembra? depois vem mais uma cena de dança, com certeza esse vai ser um momento musical, dessa vez o Coringa e a Arlequina estão fantasiando um casamento, os dois estão vestidos de branco em frente a um cenário que imita a fachada de uma igreja e tem a cidade de Gotham de fundo, isso passa uma mensagem que Gotham vai ser testemunha da união deles, do casamento dos dois, você está vendo que em tudo tem uma mensagem galera? aí vem duas cenas de beijo entre os dois, a primeira o Coringa preso e a Arlequina beija ele entre as grades da cela, e um detalhe, essa cela não é a cela do asilo Arkham, as celas do Arkham tem portas todas de ferro, não é assim de grade ok? isso está mais para uma cela comum de delegacia, aí eu vou jogar mais uma para você, será que no filme o Arthur e a Arlequina vão fugir do arca? tocar o terror pela cidade e o Coringa vai ser preso pelo departamento de polícia de Gotham City? com esse nome você já sabe quem que eu quero trazer pra conversa né? quem sabe o comissário Gordon não vem aí? eu não estou afirmando nada galera, mas está confirmado que o Arthur Brandon Gleeson está no elenco de Deliria 2 mas o papel dele ainda não foi divulgado, ó, idade ele tem para fazer esse personagem, a oportunidade de colocar o personagem também, pô, está tudo aí, é o momento certo? é só querer, bom, vamos lá, vamos voltar para o trailer ok? o segundo beijo entre a Alequina e o Coringa já era um local totalmente diferente, tem só uma luz de laranja muito forte atrás deles, isso pode ter sido num palco ou qualquer coisa dentro do Delirio aleatório deles, e o interessante é que as duas cenas de beijo parecem ser com as personas diferentes deles, a cena da cadeia parece né? Arthur e Halen, eles estão com roupas normais sem maquiagem, já a segunda, o Coringa está maquiado e a Halen bem arrumada, então isso já quebra a sensação de que muita gente pode ter de que o romance com a Halen só existe na cabeça dele, porque ela aparece beijando ele tanto no mundo real quanto nos delírios, e na real galera não dá pra acontecer o fenômeno Delirio A2 se o sujeito está sozinho né? é pré-requisito que esse transtorno envolva duas pessoas, tem que existir duas pessoas, então essa teoria que a Halen não existe já caiu por terra, o 3 que aparece em seguida vai ser de uma cena bem violenta daquelas que a gente adora ver o Coringa, ele está num lugar que parece um clube de comédia né? um teatro, não sei, porque tem ali uma área de palco e uma área com cadeiras, mas se for um clube é dos chiques, não esperunca do Pogos do primeiro filme, aí uma coisa presta muita atenção no formato dessas luminárias vermelhas aí, dá uma olhadinha pois é, nessa cena o Coringa está com um microfone na mão e ele maceta um banco de madeira nas costas de alguém, pô deu em mim só de imaginar a cacetada né? mas presta atenção esse banco é daquele tipo de banco alto próprio dos comediantes de stand-up, reparou nisso? essa vai ser uma piada de matar hein? bom depois volta mais um pedaço da cena do Coringa e a Halley dançando no telhado à noite e a gente descobre aonde que eles estão no hotel Arkham, e só confirma pra gente que é um delírio dos dois porque o Arkham não é hotel coisa nenhuma, o Arkham é um hospício e a piadinha aí é que no letreiro está escrito que tem vaga para se hospedar lá, entendeu? bom logo depois aparece a Arlequina jogando uma nicheira no vidro de uma loja, parece muito com uma das lojinhas da rua onde o Arthur teve aquele encontro com a Sophie no filme 1 e se você pausar a cena dá pra ver o que motivou a Arlequina a quebrar a vitrine daquela loja, tudo indica que isso foi um acesso de raiva porque olha só é uma loja de conserto de tvs, e o que está aparecendo na tela das tvs? o Coringa, isso deixa margem pra gente descartar a idéia que ela vai assaltar a loja ou que ela está quebrando por quebrar, não é vandalismo ok? é a reação de alguma situação com o Coringa, ela está full pistola com ele ou ela pode estar revoltada porque ele foi preso, porque ele vai ser preso, sei lá, está mais do que claro no trailer nessa altura né? logo depois disso aparece a Halen e o Arthur correndo pelo corredor de um prédio e atrás deles tem um incêndio, por isso que eu falei lá no começo, a valsa deles em frente ao prédio em chamas deve estar relacionado com essa cena aqui, provavelmente foram eles que tacaram fogo ali né? porque se você reparar na postura deles enquanto eles correm, não é a postura de quem está em desespero, eles estão curtindo essa bagunça, eles estão de mãozinha dada e tudo, também aparece rapidinho a Halen se transformando em a Halequina, e o que mostra isso ela fazendo a maquiagem nos olhos bem no estilo a Halequina e as unhas pretas, a Halen nas cenas da vida real não tem esmalte nas unhas, então aí ela está se montando, e essa cena também reflete a cena do Arthur no filme 1, quando ele resolve assumir a personalidade do Coringa e se maquia na frente do espelho, bom daí vem o Arthur rindo e chorando no pátio do Arkham enquanto chove, e essa cena a gente viu ela um pouquinho maior notícia que saiu logo antes do trailer, logo depois aquela cena da explosão, lembra que eu pedi pra você prestar atenção nas luminárias vermelhas lá na cena que o Coringa maceta o banco nas costas de alguém? então olha bem para os luminárias desse lugar que explode, tudo indica que é o mesmo lugar, imagina o caos, coladinha nessa cena aparece o Coringa sendo atingido por uma explosão, não dá pra saber se é a mesma cena ou outra, mas o mais lógico aqui é que vai dar ruim pra ele, lógico né, ninguém passa por uma explosão desse nível e sai ileso o ponto que eu quero chegar aqui é que depois de um acidente desse a pessoa fica pelo menos vulnerável por algum tempo, se o sujeito não morre numa dessa ele no mínimo fica desmaiado ou sei lá, bastante machucado, lembrando que o Coringa não tem poderes ok, ele é só tipo louco, bastante perturbado, ele não é um meta humano será que é por causa dessa explosão que ele vai ser preso pela polícia de Gotham? é só uma hipótese, beleza? e daí vem mais uma cena nesse lugar das luminárias vermelhas que é onde a Lequina também vai estar causando, já que ela aparece apontando uma arma para o Coringa galera, reflete sobre isso, ela está ameaçando atirar no Coringa na frente do público, é um lugar fechado, lotado de testemunhas, e mais um fanservice descarado chega pra gente pirar nas referências, que é a cena da Lequina fazendo sorriso de sangue, igualzinho o Coringa fez no filme 1, a diferença é que nessa cena ela não está no meio do caos nas ruas de Gotham, igual o Coringa estava lá no primeiro filme a Lequina está sentada perto de uma mesa que tem vários papéis, pastas e homens de terno e gravata trabalhando, que lugar é esse? será que é o departamento de polícia de Gotham? eu não sei se isso vai se concretizar, mas essa seria uma oportunidade perfeita pra colocar o comissário Gordon em ação nessa franquia, você não acha isso? Coringa e a Lequina vão ser dois baderneiros pelas ruas da cidade, e mesmo que eles voltem pro asilo Arthur, a polícia vai ter que dar conta de deter eles, lógico, está claro o que vai acontecer, a polícia está lá o tempo todo atrás deles, o Arthur até apareceu dentro da viatura, tem ele numa cela de presos comuns, tem protesto de gente pedindo pra libertarem o Coringa enquanto a Lequina está solta, só falta o comissário Gordon e o seu cara por trás dessa ação toda da polícia, aí vem outros trechinhos do Coringa e Lequina no show deles, com direito a banda, a plateia e tudo mais, e por fim vem a cena mais icônica desse trailer, a parte que a Lequina desenha um sorriso no vidro que está entre ela e o Arthur, essa cena é incrivelmente simbólica e icônica né, ela tem muitos significados e só confirma que o Arthur está preso e ela não, primeiro porque essa estrutura de vidro só existe pra alguém de fora conversar com alguém que está preso né, dois presos não conversam por aí, segundo é que a Lequina tem um batom vermelho né, isso não é coisa de deixar uma detenta carregar por qualquer lugar dentro do presídio, daí a Lequina diz pro Arthur que quer ver quem que ele é de verdade, e ele se posiciona direitinho atrás do desenho de sorriso, o batom que ela pôs ali recriou perfeitamente a maquiagem do Coringa, é como eu já falei pra vocês no primeiro vídeo sobre esse trailer, isso demonstra que a Arlequina é quem traz o Coringa de volta à tona, mas tem mais, pensa só nessa frase, é a Arlequina que põe um sorriso no rosto dele percebeu como isso é grande, como isso é simbólico, e esse lance de escrever com batom no vidro também é uma referência ao que o próprio Coringa fez no filme 1 lembra que ele também escreveu com batom no espelho do camarim do programa do Murray né, e o que que ele escreveu, você lembra? ele escreveu faça uma cara feliz a Arlequina com um risquinho refez todo o sentido daquela cena do filme 1 cara isso foi fantástico, fabuloso, ela colocou uma carinha feliz no vidro e também na cara triste do Arthur, é só olhar o início dessa cena né, como é que ele está triste arrasado, foi ela que fez um sorrisinho no vidro né, e ele fez uma cara feliz com batom vermelho, exatamente o que ele mesmo escreveu pra ele no espelho do camarim do Murray, e o mais legal é que esses segundos de cena já mostraram nitidamente a transformação do Arthur Fleck em Coringa, bom e assim a gente termina a missão de contar por completo todas as informações do trailer de Coringa Deliria 2 acho que foi uma mega análise de um trailer né, mas eu gostei de fazer isso, o que que vocês curtiram saber do que eu trouxe pra vocês, o que que vocês manjaram, o que vocês não manjaram, vocês querem mais vídeos como esse também, análises completas de trailer já coloca aqui embaixo que eu trago pra vocês, obrigado por esse vídeo, conto muito com a sua inscrição no canal, aqui inscrito, com o sininho, com a notificação, você que já está inscrito se puder tocar a notificação, isso vai ajudar de mais, não só a gente saber que o vídeo está chegando pra você, como você também, ficar sempre ligado no que está acontecendo, valeu galera, até a próxima, fui!